Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos e teus beijos Desse jeito de abraçar E foi com isto que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Monamo, meu bem, mafano Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos e teus beijos Desse jeito de abraçar E foi com isto que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Monamo, meu bem, mafano 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 Obrigado.